Fala gente, vocês estão com o fim de ganhar uns trocos, fila? Ganhar, faturar um dinheirinho aí? Então se liga aí que hoje eu tô trazendo aqui uma novidade pra vocês. Olá, Vani e a Jéssica. Mandaram eu avisar que nós vai fazer pra vocês, nós vai fazer pra vocês, um sorteio de um PIX, é, um PIX de 50 reais no próximo programa Vazes Loss. Vazes Toss. Eu até aprendi pra falar o programa já. Então, quer ganhar um PIX de 50 reais? É, ganhar uns pila aí no final do mês? É, segunda-feira nós vamos sortear um PIX de 50 reais no programa. Então, pra ganhar, tem que compartilhar, tem que marcar, tem que chamar o pessoal aí pra compartilhar, pra todo mundo, isso aqui pra família, pros amigos, pra ganhar 50 cru cru, cara. Pá, pensa, final do mês. Tá chegando aí, ó. Dá pra botar uma gasosa no carro, dá pra fazer uma comprinha, tá afim? Então, compartilha esse vídeo, marca os amigos e vamos lá ganhar um PIX. Não sabe o que é que é PIX? É uma transferência de dinheiro. Se não tem PIX, a gente faz transferência também. Tchau. Tchau. Tchau.